Você já sabe o jeito certo de começar a jogar Power Word? Cola com nós, que no vídeo de hoje eu vou te passar 10 dicas essenciais pra começar da melhor maneira possível no mundo dos pau. Começando pela primeira dica, rapaziada. Construa a sua base o mais longe possível do início do jogo. Como vocês já devem ter visto, quando você inicia no jogo, no mundo do Power Word, você começa numa área que é bem afastada de novos paus, lugares pra explorar, de minicidades, de outros NPCs. Então, o melhor que você pode fazer pra você conseguir ganhar mais XP o mais rápido possível, evoluir de nível pra liberar novas tecnologias e novas áreas do jogo, o melhor a se fazer é construir a sua base e ter todo o seu ambiente que vai ser, tipo, a sua safe house pra você depois explorar, poder voltar lá, fazer tuas armas, equipamentos e tudo mais, sendo um lugar mais afastado do início e mais perto de novas áreas, novos paus, dungeons e tudo mais. Então, por isso, a primeira dica é faça sua brase o mais afastada possível do início do jogo. Dando sequência à próxima dica, rapaziada, já englobando esse caminho que você vai ter que ir pra construir a sua base, pegue todos os materiais que você vê pela frente. Madeira, pedra, pedra de palúdio e dando prioridade principalmente para as esferas de pau. Que você pegar todos esses itens aí no começo, madeira, pedra, até as frutinhas vermelhas, a esfera de pau e tudo mais, vai te facilitar que você não tenha que craftar e que você tenha que ir lá, tipo, cortar uma árvore, bater numa pedra muito cedo. Você consegue construir alguns itens antes de sair e explorar, você consegue ter algumas esferas de pau pra poder pegar seus primeiros paus e que já vão te ajudar também na exploração. Então, assim, já que você vai ter um bom caminho até você achar tua base, pegue o máximo de itens que você puder, que isso vai te dar uma força gigantesca pra que você consiga, nos seus primeiros dias, estar bem avançado e não se preocupa tanto em craftar e explorar pra poder arranjar novos itens. Depois de você construir a sua base, produz as armas e os equipamentos básicos, como o machado, a picareta, a clava, tocha, o arco e principalmente a esfera de pau. Machado, picareta, por motivos óbvios que eles são os teus meios pra poder farmar, a clava porque você consegue bater nos paus pra poder pegar eles, o arco é simplesmente indispensável pra você poder pegar os paus tanto os voadores quanto os que ficam correndo de você e é extremamente difícil de chegar até eles e a tocha é extremamente essencial nos primeiros dias por causa que você provavelmente não vai ter uma base completa e você vai passar muito frio à noite. Então a tocha é essencial pra que você não morra de frio e não perca a vida com isso. Seguindo a vibe da segunda dica, caça absolutamente todos os paus que você vê pela sua frente. A atividade de caçar paus e pegar paus é simplesmente a atividade que mais dá XP no jogo. Então o quanto antes você começar a caçar paus e pegar paus, mais rápido você vai evoluir de nível também. E como já se sabe, quanto mais nível você tem, mais tecnologias você tem, e mais forte você fica e mais você consegue avançar na história. Ou seja, caça o máximo de paus que você puder. Servindo mais como um complemento da dica anterior, dê sempre prioridade pra caçar paus como o Tanzi. O Tanzi tem a sua principal habilidade como a de trabalho manual. Ou seja, ele e os outros paus que tem essa habilidade vão sempre te ajudar a construir as estruturas principais do jogo. Isso vai te ajudar a acelerar a tua base, a que você construa as coisas muito mais rápido e que você tenha uma estrutura suficiente pra poder caçar e explorar os lugares de uma maneira mais tranquila. Ou seja, no comecinho do jogo, dê prioridade pra Tanzi e outros paus como ele. Tem o pinguinzinho lá e tem a ovelhinha, se não me engano. Esses três aí é basicamente tríplice coroa ótima pra um começo do jogo impecável. Aproveitando a dica anterior e que agora você tem paus que te ajudam com o trabalho manual, dê prioridade pra construir as principais estruturas para o seu começo do jogo. Ou seja, a bancada primitiva, baú de madeira, bancada de conserto, as camas de paus, porque senão eles ficam mal-humorados e não trabalham pra você, ração, porque é muito bom porque eles não morram, plantação de frutinhas pra eles ficarem cuidando e fazendo a rotatividade da ração, eles terem que comer, ficarem felizes e até você ter o que comer. E a fazenda de criação também, que ela é muito importante pra você poder fazer lã, que depois vai te ajudar a fazer roupa, vai te ajudar a fazer outros itens que são muito importantes pro resto do jogo. Ou seja, aproveita agora que você tem uns paus que vão te ajudar no trabalho manual, como você pode até ver nos vídeos do fundo, eu coloquei três que fazem isso, e aproveita pra construir tudo, vai ser muito mais rápido e você vai dar um avanço legal na tua base. Como a dica 7, lembre-se sempre de que quando você sobe de nível, você libera novas tecnologias. Ou seja, sempre fique de olho em quais tecnologias você consegue ou não liberar, porque as tecnologias são extremamente importantes pra que você tenha itens que te ajudem a avançar mais rápido na história, pra que você possa explorar de uma maneira mais fácil, pra você fazer uma cela de um bicho voador que daí você consegue ir por mais tempo em mais lugares, você não precisa estar tendo que escalar nem nada porque o bicho vai te levar. Então assim, sempre fique esperto nas tecnologias, porque vai te dar armas, vai te dar itens, vai te dar equipamentos extremamente importantes pro teu avanço na história. Ou seja, fique esperto. Sempre entre no menuzinho, lá em cima vai ter algumas abas escritas, vá na aba tecnologia, lá você pega as mais importantes pra você. Não esqueça de desbloquear elas. Quando você for subir de nível, fortaleça os atributos de fôlego e de capacidade. Esses são os status que mais vão te ajudar tanto no começo como no late game. O fôlego te ajuda principalmente a correr atrás de paus, a fazer trabalhos por mais tempo e não cansar, correr por mais tempo e não cansar, pular e não cansar tão fácil, inclusive até segurar o mini paraquedas por mais tempo. E a capacidade é simplesmente se duvidar o mais importante de todos que é o quanto você vai explorar, é o quanto você consegue aguentar de peso junto de você sem ter que estar dropando nada e sem você conseguir andar. Depois do limite da capacidade, você fica lento e pesado, então ele é bem desconfortável para você poder fazer a exploração. Ou seja, fôlego e capacidade são os atributos mais importantes que você deve focar obrigatoriamente até o nível 15. Depois do nível 15, pode dar um foco para a vida também por causa que você vai acabar lutando contra a boss e aí vida vai ser importante também. E agora, uma das dicas mais importantes e se não for a mais importante aqui, preste bastante atenção nos paus que você vai deixar na sua base. Como eu já disse numa dica anterior, no começo do jogo é muito importante que você deixe paus que tenham a habilidade de trabalho manual porque eles vão te ajudar na construção de diversas estruturas e equipamentos e isso vai acelerar muito mais o teu jogo para você poder fazer explorações mais rápido e fazer construções mais rápido. Só que de acordo com o passar do jogo, você tem que dar um foco também para outras áreas como paus que cortam árvores, como paus que mineram, como paus que regam, como paus que fazem plantação, como paus que estão lá cuidando das ovelhinhas para fazer lã. Então assim, de acordo com o crescimento da tua base, vai dando foco para cada tipo de pau e obviamente sempre mantendo no mínimo um ou dois que ajudam no trabalho manual porque vira e mexe você vai ter que construir uma nova estrutura ou algum novo equipamento. Então sempre é bom ou manter contigo ou manter na base o pau. Então assim, prestem bastante atenção que isso é um dos pontos mais importantes e é o que diferencia uma base que vai crescer rápido e avançar muito bem de uma base que vai crescer devagar e não vai avançar tão bem. E agora na décima dica, siga o tutorial do jogo até a parte que ele pede para você atacar à toa. Muito provavelmente se você seguir a risca certinho o que for pedindo no tutorial, no momento que você terminar e só sobrar a task de atacar a torre onde vai ter uma boss fight, você provavelmente não vai estar forte o suficiente para conseguir fazer essa boss fight de uma maneira fácil e tranquila. Então o que eu recomendo? Siga todo o tutorial que ele vai te ajudar bastante, ele vai te dar um discernimento do que é bom ou não fazer. Por exemplo, pegar 30 paus ou você poder, você tem que pegar 5 ovelhinhas para você poder ganhar um bônus a mais de XP. Então assim, você começa a pegar um pouco do jeito do jogo só pelo tutorial. Só que, o que eu recomendo é que só a partir do nível 20 você vá para lutar contra essa torre e contra esse boss. Porque antes vai ser difícil, você vai se estressar e talvez não seja a melhor ideia você fazer. Então, não se arrisque, explore o jogo, aproveite o jogo e depois que estiver no nível 20 vai lá e destrói o boss de uma maneira mais tranquila e também vai ser emocionante por causa que o boss não é facilzinho como qualquer coisinha não. E agora para finalizar a dica extra. Bom, rapaziada, depois de você ter visto todo o vídeo, ter acompanhado todas as dicas aqui, você já está mais do que preparado para começar o jogo no Power World da melhor maneira possível. Só que tem uma coisinha que é muito importante. Mantenha sempre o teu inventário bem organizadinho. Construa vários baús, deixe separado cada um em cada coisa, tipo um baú só para minérios, um baú só para coisas que tem a ver com pau, tipo fluido de pau ou a essência de pau, qualquer coisa que seja com relação ao pau ou uma outra que só tem equipamentos, armas, roupas, porque isso vai te facilitar muito para que você não se perca, para que você saiba onde estão teus itens, para que você possa, se preciso, remanejar a tua base para uma outra base, você saber onde está cada item e você não se perder. Então, essa é só a dica extra só para deixar mais alinhadinho e bonitinho o game para vocês. Mas bom, rapaziada, no mais é isso, esse foi o vídeo. Espero que essas dicas ajudem vocês a começarem muito bem no Power World. É um joguinho muito foda que está conquistando todo mundo aí e eu estou adorando jogar e espero que vocês se divirtam e se deem muito bem na gameplay de vocês com essas dicas. No mais é isso, não esqueça de deixar seu like, de comentar, de compartilhar e de se inscrever aqui no canal para dar aquela fortalecida brabíssima para eu trazer cada vez mais vídeos de Power World também e é isso. Valeu, falou, três seus noias. Vocês são fodas, rapaziada. Abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho